E aí Jorginho, é mais uma do Kevinho, cê acredita? Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela farra e o bumbu no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com o bumbu no chão Quando ela joga seu bumbu no chão Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela farra e o bumbu no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com o bumbum no chão Quando ela joga seu bumbum no chão Chão, 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 chão E aí, é Kevin Jorginh novamente Hein, de linha, hein É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta pagar de santinha Do clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina Mostrando seu dom Eu vou de combo de Jack, Ciroc, Xandão Olha as novinha dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer É o novo hit do verão Pra geral curtir Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta pagar de santinha O clima tá bom No clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina Mostrando seu dom Eu vou de combo de Jack, Ciroc, Xandão Olha as novinha dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o bumbum mexer Eu vou mandar o bumbum mexer Eu acredito E você Você acredita? Sua chamada está sendo encaminhada pra caixa postal E esta razão fica cobrança com o assinal Esquece Alô Por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor Já fiz o cog pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim Antes de você eu era do mundão Gratidão Minha princesa, mudou minha cabeça Só me fez crescer, bota fé no que eu vou dizer Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim Número 11, quer vir quem quer? Esquece? Alô, por que você não me atendeu? Já tava mal preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor, já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Antes de você eu era do mundão, gratidão Minha princesa, mudou minha cabeça Só me fez crescer, bota fé no que eu vou dizer Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim E mais uma vez, no toque da nave, é o Rafinha R-S-K-V-K Nave é love E eu, eu gosto mais de você Mamã, bebê Se pá, ela tem vida própria Eu tive que reparar Que ela desce quando o DJ toca Trava e vai devagar E se sai, ela fala, se toca Pode chegar pra lá Quer espaço pra bunda gostosa Acompanha o grave que vai começar Esse bumbum que faz tumbalatum Esse bumbum que faz tumbalatá Esse bumbum que faz tumbalatum Balatum, balatum, joga ele pro ar Esse bumbum que faz tumbalatum Esse bumbum que faz tumbalatá Esse bumbum que faz tumbalatum Balatum, balatum, joga ele pro ar Se pá, ela tem vida própria Eu tive que reparar Que ela desce quando o DJ toca Trava e vai devagar E se sai, ela fala, se toca Pode chegar pra lá Quer espaço pra bunda gostosa Acompanha o grave que vai começar Esse bumbum que faz tumbalatum Esse bumbum que faz tumbalatá Esse bumbum que faz tumbalatum Balatum, balatum, joga ele pro ar Esse bumbum que faz tumbalatum Balatum, balatum, joga ele pro ar Esse bumbum que faz tumbalatum Esse bumbum que faz tumbalatum Balatum, balatum, joga ele pro ar Esse bumbum faz tumbalatum, esse bumbum faz tumbalatar Esse bumbum faz tumbalatum, balatum, balatum, joga ele pro ar É flota envolvente que mexe com a mente, quem tá presente As novinha excelente, se colocando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam Vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum tam tam Vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Outra e meu bumbum Autenticamente falando O Pia Rico Mas tá tipo como O Lava Zinho É flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tam, tam Vem com o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Désse o bumbum, tam, tam, tam Vai, mexe o bumbum, tam, tam Désse o bumbum Vai, com o bumbum, vem com o bumbum Con, ban, ban O trem e o bumbum Tonton Não tem que não Autenticamente falando Hã P capability Hã Mas ta tipo com Cox O Vavade Hã Ciae Fios Espera aí pra esse instante conversar Então vem aqui pra gente se entender, sei lá O seu olhar desencontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente ver Pra hoje em dia eu falar pra você Que a indecisão apertou no coração Aquele aperto se é sim ou não Só de pensar um dia te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto que hoje eu vou te dizer Vem abraçar e o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez da minha vida acontecer Eu troco a estrela por um becerro Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver no paraíso Espera aí pra esse instante conversar Então vem aqui pra gente se entender, sei lá O seu olhar desencontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente ver Pra hoje em dia eu falar pra você Que a indecisão apertou no coração Aquele aperto se é sim ou não Só de pensar um dia te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto que hoje eu vou te dizer Vem abraçar e o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez da minha vida acontecer Eu troco a estrela por um becerro Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver no paraíso Minha verdade é você, meu lar Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez da minha vida acontecer Eu troco a estrela por um becerro Troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver no paraíso Minha verdade é você, meu lar Eu deixo de viver no paraíso É o seu corpo a Ifina Ela lua Se vê que o trabalho é desmotivação Le pedi que me ajudem com uma visão Que me enlene entera de satisfação A mim me gusta quando eu bajo downtown Le pido que se quede aí enviciado Me disse, baby, estou interessado Se queres, ven e quer até outro round A ela le gusta quando eu bajo downtown Me pide que me quede aí enviciado Le digo, uh, mami, estou interessado Se queres, eu me quedo pra outro round Que me quede outro round Tanto que me ha rogado, eu o tenho oficiado Eu te observo Não aguanta, se adapta Me disse, não quero que termines É um mistério, mas não de cine Em as noites, eu a que define Tudo o que vai acontecer, a mim não me tem que mandar A mim me gusta quando eu bajo downtown Le pido que se quede aí enviciado Me disse, baby, estou interessado Se queres, ven e quer até outro round A ela le gusta quando eu bajo downtown Me pide que me quede aí enviciado Le digo, uh, mami, estou interessado Se queres, eu me quedo pra outro round Uh, sei que me queres ver Bajando por toda tu piel Uh, sei que queres que me quede Enredarte mis piernas es lo que quieres No se vale el empate Esto es hasta darle a que mate Hasta que uno de los dos se mate Si quieres, yo bajo Y de una me pongo pa'l trabajo Suéltale este, baby, yo te relajo Se pone bella Me dice que ella Sigue aí que la tengo viendo las estrellas Se me acelera Hasta abajo se va Y como ella lo hace No lo hace pa' quedar En este cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo que baja en es motivación Le pedí que me ayude con una misión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede aí enviciado Me dice, baby, sueno interessado Si queres, ven e quer até outro round A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede aí enviciado Me dice, baby, sueno interessado Si queres, ven e quer até outro round Anitta, que papeme Que papeme, yeah, 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 yeah Let's go Se cae rompiendo Rompiendo el bajo Men down, men down Vem, vem, vem Ai, cara... Solta de solta de... Vai! Eu preciso te ter... Vai! Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha Que a sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando no mozão me deu onda Que vontade de te ter... Garota Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama Que vontade de te ter... Garota Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama É, o pai te ama O pai te ama É, o pai te ama Ai, cara... Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Eu preciso te ter Vai! Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha Que a sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando no mozão me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama É, o pai te ama O pai te ama É, o pai te ama Ai, cara... Eu preciso te ter Vai! Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha Que a sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando no mozão me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama É, o pai te ama O pai te ama É, o pai te ama Ai, cara... Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O pai te ama Maria, Maria, oh Maria, estou enamorado por ti Maria Ô tu ta tão, tão linda que esse rabitão ouchou nadão, dão, não, não nesse bundão Cai rabitão, tam, 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 tam No chão cai rabitão, tam, tam Tam, tam, tam no chão cai rabitão, tam, tam Tom, tam, tam no chão Vô fazer, uma serenata Só pra te ver, dançar pelada Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pilada Cai a rabetão, tão, 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 no chão Cai a rabetão, tão, 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 no chão Cai a rabetão, tão, 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 no chão Cai a rabetão, tão, 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 no chão Maria, Maria, ô Maria Estou enamorado por ti, Maria Ô tu tá tão, tão linda que esse rabetão Tô chonadão dão dão, dão nesse bundão Caio rabetão, tão, tão 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 no chão Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pilada Cai a rabetão, tão, tão-tão, tão-tão no chão Cai a rabetão, tão-tão, tão-tão no chão Cai a rabetão, tão-tão, tão-tão no chão Cai a rabetão, tão-tão, tão-tão no chão Ei, Maria, ei, Maria Uxurpadon Maria, estou apaixonado por ti A gente terminou Do nada se afastou E nunca mais se viu Mas Você nem vale dois reais E agora tá correndo atrás E eu quero mais Que você se exploda A vibe é outra Virei vida louca Até nunca mais Tô dando risada, é bem da tua cara Sentando, quicando e jogando pra trás Quer mais? Quer mais? Quer mais? Aguenta, vai! Quer mais? Quer mais? Aguenta, vai! Vai! Quer mais? Aguenta, vai! Oh, a gente terminou De nada se afastou E nunca mais se viu Mas você nem vale dois reais E agora tá correndo atrás E eu quero mais Que você se exploda A vibe é outra Virei vida longa Até nunca mais Tô dando risada bem da sua Quero sentando e clicando Jogando pra trás Quer mais? Quer mais? Quer mais? Aguenta vai Quer mais? Quer mais? Quer mais? Aguenta vai Vai, 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 vai Quer mais? Vai, 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 vai Aguenta vai Tô dando risada bem da sua Quero sentando e clicando e jogando pra trás Caraca, tô nojo Tô dando risada bem da sua Tô dando risada bem da sua cara Sentando e clicando e jogando pra trás Aguenta essa Ah, é melhor deixar o amor Em moto, avião Dá o papo, Luz Dá pra perceber que os nossos planos não tem nada a ver Melhor você parar de sonhar Eu não sou assim Do tipo que quero um final feliz Melhor você parar Pra pensar Eu sei que tudo foi bom demais Que você é um bom rapaz Mas eu não quero me envolver Comprometer o meu jeito de viver Não leva mal, mas eu sou assim Brincar de amor não é pra mim Vai ser melhor pra você Você vai ver Vai ver Se você quiser, chega mais Chega mais Aquele jeito que a gente faz A gente pode curtir demais E amanhã acordar em paz Sem culpa, sem dor, sem pensão Deixa o amor em modo avião Sem culpa, sem dor, sem pressão Deixa o amor em modo avião A cama amanheceu vazia A noite foi escura e fria A playlist que a gente ouvia O silêncio da minha companhia A gente briga todo dia Enquanto a vida acontecia O amor saiu pela porta fora E se eu te ligar E se eu te ligar E se eu te ligar Você vai atender Diz que vai voltar Só pra vir me ver E se eu te disser Que a vida tá bem Sei que vou mentir Se tem outro alguém Então me diz Se ele faz O que eu não fiz O que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Então me diz Se ela faz O que eu não fiz Só te liguei pra ouvir A Tua voz Aqui A Tua voz Só quero ouvir Tua voz Aqui Só quero ouvir Tua voz Aqui GG GG The House Ludmilla Assim Reclamar Mas gostar Do meu estilo independente Me mudei de endereço Vou morar na sua mente Vestidinho da gude Só pra ficar indecente Com meu Rolex no pulso Salto fino Marca quente Não tente me rastrear Sou bicho solto Sofri de amor só uma vez Me blindei pra encarar Esse mundo louco Vivo a vida avançada Porque a vida é minha Última mulher que andou na linha O trem passou por cima Eu gosto que joga pro alto Me bota de quadro Puxa meu cabelo 700 por hora Mordendo Afronhando meu travesseiro Gosto que joga pro alto Me bota de quadro Puxa meu cabelo 700 por hora Mordendo Afronhando meu travesseiro Vai, 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 vai Se fizer gostoso A luz de mim lá pede mais Vai, vai, vai Se fizer gostoso A luz de mim lá pede mais Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Reclama, mas gosta Do meu estilo independente Glória a Deus Glória a Deus Luz de Sérgio Olhando nossas fotos do passado O perigo estava lado a lado Eu não vi Eu entendo tudo isso agora Que não tem vilão na nossa história Eu não vi Estou aqui sem saber o que falar Pra minha vida cê já estava fora do radar Onde de mim vai piorar Por isso eu digo Baby, você não viu Baby, você não viu Baby, você não viu O que você perdeu O que você perdeu Se liga no flow Se liga no flow Não queria pensar que o fim um dia chegaria Eu passeava em teu corpo Eu decifrava teu sonho Lucidamente vivia na nossa utopia Mas cê me deixa sem graça Brinca com o coração e já trapaça Lembra a noite toda Nós fazendo fumaça Eu fico mal quando o efeito da cachaça passa A verdade pra mim Eu quero o fim Difícil aceitar o fim Por isso eu vim Regarece nosso jardim Quero teu sim Tudo green Estou aqui Estou aqui O nosso vim amargar Ou perder o sabor Quando a maquiagem morrar E as fotos perderem a cor Tu ainda vai querer me aquecer Quando não me restar nem calor E quando o cigarro apagar Vai ter válido apenas cinzas e fresco Quando a nossa música tocar Tu ainda vai lembrar do ritmo Quando o mundo me machucar Tu ainda vai querer curar minha dor Tua voz e tua respiração São meus sons preferidos Mas Quando eu esquecer de viver Teu olhar ainda vai me lembrar quem eu sou Ainda vai querer acordar com meu toque Minha voz não ouvi Tua vida ainda vai ter sentido Se a nossa for tudo o que te sobrou Quando chegar o cansaço Meu abraço ainda vai ser teu abrigo Mas Quando a vida acabar Ainda vai querer ir pro mesmo lugar onde eu vou Ainda vai sorrir quando eu for Ainda vai ser teu único motivo Ainda vai ouvir o que eu digo Mesmo quando eu só quiser falar de amor Ainda vai tentar me entender Quando eu não fizer mais sentido E fica comigo quando tiver visto O pior lado de quem eu sou Eu sou De quem eu sou De quem eu sou De quem eu sou De quem eu sou Amor De quem eu sou Amor 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 Maria Maria Oi Maria Estou enamorado por ti Maria Ei 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 mencela novamente Ei Ô tu tá tão, tão linda que esse rabetão Tô chonadão, dão, dão, dão nesse bundão Cai rabetão, tão, 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 tão no chão Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Cai abertão, tão, 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 tão no chão Maria! Maria! Ô Maria! Que estou ia namorado por ti, Maria Ê, Maria! Ê, Maria! Ê, Maria! Ê, Maria! MC lá no eva merda Ô tu tá tão, tão linda que esse rabetão Trachonadão, dão, dão, dão nesse bundão Cai rabetão, tão, 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 tão no chão Cai rabetão, tão, 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 tão no chão Cai rabetão, tão, 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 tão no chão Cai rabetão, tão, 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 tão no chão Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Cai rabetão, tão, 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 tão no chão Cai a rabetão, tão, 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 tão no chão Cai a rabetão, tão, 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 tão no chão Cai a rabetão, tão, 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 tão no chão Ei, Maria, ei, ei, Maria O senhor Padone Maria, estou apaixonado por ti E aí, Jorginho É mais uma do Kevinho Cê acredita? Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela, não É muito explosiva, não brinca com ela, não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela farra e o bumbu no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com o bumbu no chão Quando ela joga seu bumbu no chão Chão, 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 chão Chão, chão, chão Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela, não É muito explosiva, não brinca com ela, não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela farra e o bumbu no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com o bumbu no chão Quando ela joga seu bumbu no chão Chão, 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 chão E aí, é Kevin Jorginh novamente É o novo hit do verão, pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha, pro clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina, mostrando o seu dom Eu vou de combo de Jack, Ciroc e Xandão Olha as novinha dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer É o novo hit do verão, pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Nem tenta apagar de santinha, pro clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina, mostrando o seu dom Eu vou de combo de Jack, Ciroc e Xandão Olha as novinha dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater E quero ver o bumbum mexer Eu acredito que você se acredita Sua chamada está sendo encaminhada pra caixa postal E esta razão significa cobrança com associnal Esquece Alô Por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amô Já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Oh beber, gosto mais de você do que de mim Oh beber, gosto mais de você do que de mim Antes de você eu era do mundão Gratidão, minha princesa Mudou minha cabeça, só me fez crescer Bota fé no que eu vou dizer Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que do que de mim Alô, por que você não me atendeu? Já tava mal preocupadão, o seu pivete quase morre do coração Amor, já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem, contando as horas pra gente matar a saudade Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Antes de você eu era do mundão, gratidão Minha princesa Mudou minha cabeça, só me fez crescer Bota fé no que eu vou dizer Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim E mais uma vez, no toque da nave, é o Rafinha R.S.K.V. N.B.R.O.F. E eu gosto mais de você Mamãe, bebê Oh, a gente terminou Do nada se afastou E nunca mais se viu Mas Você nem vale dois reais E agora tá correndo atrás E eu quero mais Que você se exploda A vibe é outra Virei vida louca Até nunca mais Tô dando risada, é bem da tua cara Sentando, quicando e jogando pra trás Quer mais, quer mais, quer mais Aguenta, vai Quer mais, quer mais, quer mais Aguenta, vai Vai, 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 vai Quer mais Vai, 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 vai Aguenta, vai Oh, a gente terminou Do nada se afastou E nunca mais se viu Mas Você nem vale dois reais E agora tá correndo atrás E eu quero mais Que você se exploda A vibe é outra Virei vida longa Até nunca mais Tô dando risada, é bem da sua cara Sentando, quicando e jogando pra trás Quer mais, quer mais, quer mais Aguenta, vai Quer mais, quer mais, quer mais Aguenta, vai Vai, vai, vai Vai, vai Quer mais Vai, vai, vai Aguenta, vai Quer mais, quer mais, quer mais Aguenta, vai Quer mais, quer mais, quer mais Aguenta, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Quer mais Tô dando risada, é bem da sua cara Sentando, quicando e jogando pra trás Caraca, tô nojo Tô dando risada, é bem da sua cara Sentando, quicando e jogando pra trás Aguenta essa